Uma casinha aqui agora, ó Essa é a entrada independente, tá? Totalmente independente É uma casa na frente Essa casa no fundo, ó Aqui você entrou ali, a avenida, né? Todas as linhas de ônibus, né? Pessoal, Betim, Contagem, BH Passa tudo ali na porta E a frequência é bem grande Tem uma arazinha no canto aqui, ó Bem grandinha, tá? Subiu a escadinha Mostrou aqui no quarto Vamos aqui Reflexo do carlinho ali, ó A sala Tomadas, tá? Bem Sempre é bom colocar bastante tomada Porque nunca se sabe Quando se quer Pirar um móvel Uma coisa assim Cozinha toda revestida Toda trabalhada Aqui nós temos uma área de serviço, ó Tá vendo? Uma pia Uma bancada em granito O banheiro bem trabalhadinho Olha só que bacana Aquele fundinho ali, ó Bem trabalhadinho Bonitinho Ó A bancada de granito também Da pia A porta desenhada E aqui dois quartos Né? Esse quarto Que dá Vamos lá pra frente Pessoal, essa parte ali Tá Memoradinha Mas é porque Eu peguei de pintar Um dia tava chovendo Mas já fizeram todo o trabalho De revestimento aqui na casa Já tá toda arrumadinha agora Só acabar de pintar Então, pessoal Dê sua opinião aí Vê como é que tá ficando Os vídeos aí Fala com a gente